Eu sou a Rayane, eu tenho 23 anos, eu vim aqui conhecer a Toca da Raposa, aí eu vim aqui conhecer o Fábio do Cruzeiro. Então eu vou abraçar ele, eu sou fã dele, sou fã dele, sou fã dele, sou fã dele, sou aí que eu vou conhecer ele, eu vou abraçar ele, que eu vou ganhar a camisa amarela dele. Esse é o meu sonho. E os jogadores também. E o Cruzeiro vai ser? Quais jogadores? O Fábio do Cruzeiro. Quem mais? E Rafael Chóvis. Rascaeta e Sassá, Sassá Doá e Thiago Neves e a outra é o Fred e a Rafinha. Ah, que lindo. Está tremendo, porque eu estou ansiosa. E aí E aí E aí O Fábio, se eu falo uma coisa para você. O Fábio, se eu falo uma coisa para você. Aqui, desde o coração, eu te amo tanto, eu quero te ver aqui, eu estou esperando você aqui, viu? Beijo, te amo. Zero! Zero! É meu sonho conhecer ele, meu amor. Obrigado pelo carinho, tá bom? E eu vou te dar a camisa amarela, vou pegar nesse jogo e te dou. Aí eles vão te entregar. Eu sou do meu ser. Uh! Aqui! Eu não sei o que eu passar, não. Não, eu estou ficando em troço. Eu estou teirinha. Aqui, eu amei toda essa toca toda bonita. Eu amei todos os jogadores. A próxima eu vou ver se novo. E o que você sente pelo Cruzeiro? Amor, paixão, alegria, força, alegria.